Não conte pra ninguém e não revele pra ninguém, mas está vindo uma grande fartura para a tua vida. Olha bem pra mim, não passe esse vídeo em nome de Jesus. Está vindo uma grande fartura para a tua vida. Aonde você estiver agora, eu quero que você abra suas mãos, abra elas bem e afirme comigo. As minhas mãos, elas receberam agora uma grande fartura de Deus e a partir de hoje nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha bem aqui nos meus olhos, se eu for escolhido por Deus para falar essas palavras, Se eu sou um pregador da palavra de Deus, então receba, receba do evangelho de Jesus a prosperidade para a tua vida. Você toma posse? Você crê? Então receba. Coloque também nos comentários, eu recebo e eu tomo posse.